Como é que é, malta do aço? Deixa-me ajeitar isto. Ei, assim estou mais à vontade. Vamos lá para mais um Top 5. Desta vez não estou em movimento, mas estou no cenário a ver com o canal. Estamos dentro do nosso Cup de Track Day. Ora, e o Top 5? Não foi o vencedor, porque isto houve uma grande confusão de tópicos repetidos e tal. Malta, vocês têm que passar na lista de reprodução dos Top 5, verem se o tema que vão sugerir já foi abordado e depois aí sugerem um que não foi abordado, senão a gente anda sempre para repetir os mesmos, ok? Acá me pareceu que o tema vencedor tirando esses, foi o de um que o nick era só L.A e ele pergunta para mim o meu Top 5 de motores mais fiáveis, palavra eita de meia-noite. Ora, para mim começamos já por este. Estamos no carro certo, motor do Cup e do 106 GTI. Se não é o melhor motor para levar porrada anda lá perto, anda lá perto. Isto é bom e é bom e não me canso de dizer que isto é bom. Leva porrada, a manutenção é barata, o motor é mega forte, tem uma potência de 120, 150 cavalos e aqui com pouca coisa mas o motor fica com uma genica e não dá raio. Eu sou prova disso. Trac desabarrote com o motor que veio aqui, trocou-se para o GTI e ainda ali anda a levar barrote. Este farta-se de levar barrote 5, 4 e 5 sessões por track day sem arrefecer e não se queixa. Portanto, malta, este está no topo. Depois, como eu sou um gajo dos ondas, B16 onda, 1220 motor já antigo e que ainda hoje anda aí a levar fruta de meia-noite fazem rotação como tudo 9000, 9000 e tal rotações pontes de estal carro faz track day bebe um pouco de óleo mas faz parte mas, e não dá não dá excesso nenhum eu já tive o turbo, já tive o atmosférico tanto turbo como o atmosférico aquilo levava a brita de meia-noite e o B16 é ótimo é ótimo my friends outro motor onda K20 quer dizer, eu ondas dizia aos motores todos mas escolhi dois o B16 e o K20 o K20 igual tenho o meu compressor sei lá há quanto tempo porrada reactions arranques provas mil e uma coisas e aquilo sempre 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 impecável e temos muitos vídeos aí de malta no bagaço a fazer pontes e turbos e compressores e mesmo lá fora internacional o K é é pá é um monstro um monstro a fazer potência e para mim é muito 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 fiável para mim agora diesel PDS 130 também querem mais provas que se é fiável o busézé anda a dar barrote naquilo por tudo que é sítio vocês veem carros desses com 500 cv PDS 130 motor diesel com 500 cv facilmente em 300 cv que era melhor que isso eu acho que não há melhor provas que é o pessoal andar a dar barrote e aquilo não se deitar portanto para mim PDS 130 depois aqui temos 4 4 K B16 K20 e PDS 130 vamos lá ao quinto o meu amado 1.8 turbo do S3 é pá é assim existem mais carros mas eu gosto muito do S3 do 225 cv ou do 210 cv mas temos o nosso amigo Hidro que tem um de 150 ou de 180 mordificado e sei lá mesmo chose aquilo é brita de meia noite e para mim é super fiável vocês vejam os vídeos dos gregos daqueles gajos do 0400 aqueles motores 1.8 turbo aquilo é divinal divinal eu ainda não desisti de ter um S3 ou 1.8 turbo para dar um bagaço que eu gosto mesmo desse motor acompanha esse motor muito lá fora e para mim é muito fiável cá não se vê assim tanto mas procurem lá fora esses motores 1.8 turbo fazem potência que até choram vejam aqueles do Boba vejam os do Boba os do 0400 e chore um bocado chore um bocado e vamos lá ver se vou ser eu a fazer um carro desses aqui MPT em 2032 nunca se sabe vai malta comentem aí na descrição outro top 5 que queiram que eu aborde do que assunto for desde que não seja aqueles que me traga problemas não é? mas primeiro consultem o top 5 se já foi ou não feito consultem lá ok? o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário é o tema que eu abordo no próximo top 5 na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais as plataformas de apoio o meu Instagram Facebook essas coisas todas fiquem bem um grande abraço e um grande agás meus putos do aço um grande agás mas com juízo não se matem tchau tchau tchau